Andressa Uraz já faturou milhões vendendo conteúdo adulto para a Privacy e o OnlyFans, mas ela se afastou das gravações por algumas semanas. Aliás, ela chegou a passar por uma cirurgia estética, onde aumentou a prótese de silicone dos seios e tirou algumas costelas parcialmente para afinar a cintura. Todavia, além disso, Andressa Uraz revelou através do Instagram Stories que sua pausa nas gravações ocorreu neste momento na qual ela perde a vontade de fazer sexo por causa de um anticoncepcional, que está tomando. Lembra que eu tinha contado que eu havia me consultado com um nutrólogo e ele falou que o anticoncepcional que eu tomo abaixa a libido? Então, eu queria resolver isso. A minha ginecologista me deu várias opções, só que no final, eu não vou trocar, disse a artista primordialmente. O que eu uso é muito bom. Eu sou criadora de conteúdo e eu tenho que gravar, e eu não posso menstruar, então eu tomo ele contínuo, e ele não deixa vir minha menstruação, garantiu. Nem todos anticoncepcional dá a garantia de que você não vai menstruar. E tem outros que dão vários efeitos colaterais, muitas coisas que eu não estou preparada, declarou, em suma. De acordo com Uraz, ela pretende usar alguns gés e abusar da imaginação para fazer a libido a voltar. Além disso, a alimentação também pode ajudar a reverter o problema. Não tenho o que fazer. Eu tenho que ter boa alimentação e tomar algumas vitaminas. E é isso concluiu Andressa Uraz sobre por que perde a vontade de fazer sexo.